Gente, queria conversar com vocês um minuto. Ontem eu fui fazer compras no supermercado, eu fiquei espantado com a variedade de linhas de papéis higiênicos Neve. Aquele mesmo, que era anunciado antigamente pelo mordomo Alfredo. Segundo seu fabricante, Neve é um produto sofisticado, destinado a classes A e B, só se for A de aviadado e B de bicha. Pela quantidade de frescura, como Neve Ultra, que já vem, com alguns opcionais como alto relevo de flores e uma microtextura, que segundo o texto da embalagem, proporciona a seus felizes usuários a suavidade de uma pétala de rosa. Perguntar não ofende. Alguém aí já limpou a bunda com uma pétala de rosa? Depois tem aquele outro, Ultra Soft Color, mais caro, mais metido à besta. Laranja com extrato de pêssego, como se o cu enxergasse cor e sentisse cheiro. Mas demais mesmo, é o Neve Ultra Protection, o top de linha. Esse Rolls Royce, dos papéis higiênicos, além de conter óleo de amêndoas, Garante macia e superior e um cuidado maior com a sua pele. Em sua delicada pele, esta fórmula já vem com vitamina E, ou seja, você caga e ainda sai com o cu vitaminado. Pelo amor de Deus! Isso é uma invenção do demônio, só para arrancar dinheiro do seu bolso. E manda essa mensagem aí para o seu amigo de cu sensível. Eu fiz a minha parte.